Sobre a bunda dela eu disse boata no alto igual Vaz Galinha Meus braços surprezinhos que eles vabaiando Pros inimigos Bruce Lee Cês chamam de Rap Game, pois só podem tá brincando Diga flow, três vezes sou igual Blu Mas isso é roda cultural, batalha da serra O que vocês querem ver? Guerra Isso é roda cultural, batalha da serra O que vocês querem ver? Guerra Tá ligado, quero ver qual é a desculpa Lembra quando a gente batalhou lá na batalha de dupla Mas eu tava batalhando lá com você Então tá ligado, meu parceiro, cê sabe, cê vai perder 2016 eu ainda não era ninguém Hoje Filipina e Pola no CD Tenho certeza que vai além Vai além, vai além Tenho certeza que eu vou roubar Você tá ligado, mano, você não vai além Você falou que não era, hoje não continua sendo ninguém Tá ligado, mano, você esquece Porra, mano Eu mando logo meu proceder Hoje eu sou homem, assim, o cara aqui chegou no CD Ganhou você Ganhou você na noite de quarta-feira Você é muito grande, na minha paixão que acabo de ganhar Aprende a rimar na disciplina Ganha uma experiência que hoje cê vai apanhar pra mim Tá ligado, mano, eu vou chegar em pouca zona Eu vou me mano e volto com as mãos Mas eu mando logo meu procederizado Eu organizei semana passada Se eu perder hoje, não vai passar de aprendizado Não vai passar de aprendizado Se liga no meu profissado Não tenho que terros de rede com a mina Porque elas estão do meu lado Então se liga, mano, se prepara Era pra ter estudado Se perder vai ser vergonha na sua cara Você não entendeu, você se fodeu Felipe Henrique chegou e te venciu Eu não sou vitimista e não tô à toa Eu só vou ganhar meu mano Porque eu mando rima boa Eu embolei, que se foda Tá ligado, meu parceiro Que ia chegar aqui no improvisado Então se liga, mano, esse é meu trabalho Eu embolei, eu olhei pra você Que cê é feio pra caralho Eu me embolei, eu vou chegar no meu parceiro Eu me mando logo que eu não sou ciclista Eu olhei pra você Porra, caralho, você é muito bonita Porra, ninguém entendeu o sarcasmo Mas tá ligado aqui Barulho pra batalha aí, rapaziada Quem acha que a Luma levou o primeiro round faz barulho Quem acha que o Mano Eli levou o primeiro round faz barulho Luma, primeiro round Vamos pro segundo round aí, rapaziada Pô, quero ver sangue Quero ver sangue, quero ver sangue Quero ver sangue, quero ver sangue na mutilagem Mata ele Mata ele Mata ele Mas se a hora é cultural O batalha da serra, o que vocês querem ver? Guerra Mata ela Mata ela Mata ela Mata ela Mata ela Mata ela Mas eu mando logo que na rima eu bugo Se eu quiser porra de lixo Vou no caminhão de Friburgo Não quero te pegar, garoça, se liga num improvisado Onde é que eu te pegar? Vou te botar muito sequelas Aí, mano Se olha no espelho Tá ligado, mano, que você é o Mano Penteiro Eu embolei a rima e se foda, tá ligado? Meu parceiro Eu vou rimando em... essa porra Mata Não sou peteiro, só a rima é escruta É penteiro Esse aqui que tá grudado na sua boca Iiiiiiih! Esplana! 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 Tá ligado, eu vou chegar na disciplina Você já fechou pedera a xia Acabou com a sua vida Tá ligado, mano? Eu vou chegar na disciplina E ser penteiro da xota pedida da sua prima Então, mano, você aceitou ela, quer dizer que a Xota é pedido e você teve coragem de pegar ela? Tá ligado que eu não tô se entendendo, Felipe tá desenvolvendo enquanto você, sua mente tá... Tá ligado, eu chego aqui na improvisação, pra você ver que até ela pegou e você não. Aí o ande já se viu, vou chegando no meu parceiro aqui, você... Eu não peguei porque eu não quis, cala sua boca, senão eu vou ter que dar um soco no seu nariz. Não soco no seu nariz e logo eu mando na rima, não vou bater porque você já tá na rima. Aí! Aí, vou te mandar um segredo, vai me bater se ver um homem, já fica lá com medo. Tremendo as pernas com vontade, com medo de apanhar, tá ligado que eu chego pra improvisar. Mas o bando, minha rima, você é muito idiota, esse piso na boca, valeu, vacinha moboca. Tá ligado ou me improvisado? Acabou, não dá pra você, arregado. Valeu, rapaziadinha! Segundo round, lembrando aí que tá um a zero. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Terceiro round aí, se matem, quero ver sangue, pô, tem que ter muito sangue. Sangue, muito sangue. Flow, 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 esqui, flow. Acompanha? Você que serve a estrangeira? E aí, meu mano, eu vou chegar no proceder. Nem precisava de terceiro, porque antes eu já acabei com você. Tá ligado, mano, cê tá morto. Olhando pra sua cara, mano, você sabe que é escuro. Mas agora eu vou chegar, vou ter que assimilar JC falou pra você me amassar Mas vem os dois que comigo não dá Tá ligado que eu vou no proceder Comigo não dá, pode botar até você JC Aí meu mano, vou te falar uma parada Não preciso te amassar porque sua cara já tá toda amassada Minha cara tá amassada, se ligar no proceder A cara amassada, mando nesse proceder A cara amassada, mando logo no meu papo A cara amassada, eu sou bonito pra caralho Vai virar meme, vai virar meme Vai virar meme Tá ligado, eu tô fluindo Eu sou bonito pra caralho, meu mano Quem que tá te iludindo Tá ligado meu parceiro Que você é hoje, tá fudido Mas eu mando logo, você é pior Eu tenho que ter autoestima pra mim, com certeza Ser uma pessoa melhor Eu tenho autoestima hoje e amanhã já tô avançado Então tá ligado, eu chego na improvisação Sua autoestima tá lá em cima, mas o seu nível tá lá no chão O meu parceiro aqui, eu chego o Fábio aqui o rap e sempre vai além Minha mãe de burra, mas o rap é comum Calma aí mãe, tô amassando mais um Tá ligado, eu vou improvisar no filme, mando pra tudo Sai lá Aí meu mano, eu vou chegar pra improvisar Ô filho, volta da batalha, tá na hora de mamar A rima vai no céu, eu não tenho irmã e o nome dela, mano Sabe que é Rafael, eu só tenho irmão Vai mamar ele lá então Se liga aqui na improvisação Então tá ligado que eu tô no clima Já que você só tem irmão Deixa o trabalho com a sua prima Tá ligado que eu acabo Você sentia até medo Tem mais uma de cada Tem mais uma de cada Pô, você mesmo se gastou na disciplina, não precisa nem pensar em mandar outra rima, tá ligado? Não se acompanha, acabou a batalha pra você e volta lá pra tu. Mas é isso, aí rapaziada, presta atenção aqui a votação, esse é o terceiro round, pra quem você votar, leva tudo. Por favor, quem vota pra um, não vota pra outro, vamos imaginar a sinceridade, que você acha que a rima foi melhor, tá ligado? Nada de panela no bagulho, rapaziada, quem acha que a Luma levou o terceiro round e faz barulho? Ô panela, só tu tá gritando, mano, vem pra batalha o YouTube. Tchau, tchau.